O vídeo de hoje está inesperado, estou aqui no Coliseu, meus pais vão visitar o Coliseu e aí como eu vim nessa viagem que eu não ia vir, eu não tenho bilhete. Então eu vou ter que enfrentar uma fila pra ver se eu vou conseguir comprar o bilhete e eu vou mostrando pra vocês. Bora conhecer o Coliseu comigo? O vídeo de hoje vai ser explorando o Coliseu e uma tarde com a gente aqui em Roma. O dia está ajudando porque era pra estar chovendo, está saindo um leve só. Toda a fila, ela disseram na internet que ela assusta porque ela é bem grande, mas falaram que anda rápido, vamos ver. E já tem aqui um recado que só com pagamento com cartão, tem que ter uma identidade junto e é isso, vamos ver. Eles foram na fila com o bilhete deles e eu vou ver se eu consigo comprar o meu. Sigo na fila aqui, mas está andando rápido, agora a gente não sabe se eu vou comprar e já poder entrar ou se vai ter hora, sabe? Meus pais compraram das 9 horas, já são 9 e 5, 9 e 10, mas eles têm 30 minutos de tempo aí pra poder, ó, estão andando, pra poder entrar. Então eles podem entrar até as 9 e meia e aí vamos esperar nesse tempinho. Se conseguir a gente entra junto, se não entra depois os tickets que você pode comprar. 18 euros o clássico, enfim, full experience 24, enfim, tem várias opções. Tá quase, gente, acabei de estar no limite aqui da fila, é ali, falta só isso. E agora, tá assim. Comprei, galera, just in time. Peguei uma moça bem demorada, com preguiça de trabalhar. Obrigada. Agora eu vou rir lá com meus pais que eles têm que entrar agora também. Tá no bilhete. Pode já vir, Lisa. Primeira parte aqui do Coliseu é ir nessas partes de segurança, tirar toda a mochila e passar aqui. Bipa, 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 bipa. Você já fez número 2 no Coliseu? Porque eu já. Fica a dica. Se você tá precisando ir no banheiro, só tem aqui na entrada. Então, se você quiser ir no banheiro ou não, gente, já garante, faz o seu xixi, faz o seu número 2 aqui e depois vai pro passeio, porque lá dentro não tem banheiro e aí vai ser uma situação complicada. Então, entrou e já vai no banheiro, tudo limpinho, bem legal. Então, já fica a dica. Subimos vários degraus já e começa pro primeiro nível de visita. Eu não sei muito bem quantos níveis. Aqui bem na entrada, que a gente entra por ali, já tem uma mini fila que a gente vai enfrentar rapidinho pra ver essa vista aqui, né? E poder tirar a fotinha. Ali era tudo coberto de madeira. Aqui onde tem esse branco, né? É tudo madeira. E era aqui as arenas. É onde era a arena, a gente enchia um de arena. E aí é o underground também. Sim, que você paga mais. A gente leu na internet que quando foi inaugurado, fizeram 100 dias de jogos e tiveram 9 mil animais exóticos mortos e cerca de 2 mil gladiadores mortos também. Tem até uma cruz, né? Porque um tanto de gente morta deve ter aqui. O pior é que tem muito grupo, gente. Tem muito grupo. Aí vem os tiazinhas lá com as bandeirinhas. O grupão empaca, empaca. Mas, óbvio, isso é lindo. Olha assim. A gente é bem grande, doideira, mas é estranho porque você não consegue ter noção do que eram as coisas. Loucura, né? Ali com acesso ao elevador você pode chegar ali em cima. E lá dentro você também pode fazer o subterrâneo, que é um bilhete à parte, que lá ficavam os gladiadores, os animais exóticos que eles eram importados da África. Desde leões, sinocerontes, girafas. Loucura isso. E vim aqui e ficava todo mundo gritando, comemorando, vendo o povo morrer. Olha só que loucura. Esse é pro YouTube. Tiramos a conclusão que a gente vai ter que assistir Gladiador de novo, pra ver se... Ah, o Pedro Pascual. O Pedro Pascual, vai ter... Eu adoro ele. Ah, eu adoro ele. E parece que vai ter Gladiador 2 e é o Pedro Pascual que vai fazer. É que ele apareceu no Game of Thrones, sim, que ele era o cara do... É mesmo. Eu adoro ele. Ele faz o investigador do Pablo... Pablo Escobar. Ah, ele é verdade. É muito boa, é muito boa. Enfim, gente, não tem nada a ver com o assunto, mas a gente tá pensando em ver Gladiador de novo, pra poder ver entrar no clima gladiador. Prima de dar a volta, a gente entrou por aqui, dando toda essa volta aqui, e agora a gente vai seguir pra essa direção aqui, que continua a visita. Agora, por dia, eu vou aqui, que é onde a gente vai ver, porque a gente pode ver a parte de baixo. E aqui tudo, você consegue ver a vista do fórum do Palatino, que é onde você também, com o mesmo bilhete, pode conhecer. Então, depois do Coliseu, você pode fazer o giro nesse lugar aqui. Andar por tudo aqui, até o final. Você tem todas as escadas que a gente subiu, e a gente vai pegar o primeiro recurso de visita aqui à esquerda. De acordo com o Google, demoraram apenas seis anos pra ser construído o Coliseu, que é uma loucura pensar isso. Porque é muito grande. E esse é o visú de um dos estéticos aqui, que você pode ter uma filinha, você vê. E que é tudo subterrâneo, onde os gladiadores e os animais ficavam, porque aqui era tudo cobrado de madeira e areia pra ter as batalhas. Bem legal, né? E pensando aqui agora, imagina se você é um gladiador, um escravador, escravador, escravo da época, e se te jogam nessa arena, até lá em cima tinha gente te vendo. Imagina que loucura um estádio, assim, de 90 mil pessoas lotadas, gritando. Te jogam pra lutar, você não entendendo nada. Vem leão, vem girafa. Ah, imagina! É muito alto. Não é? Imagina ali, até ali, com pessoa. Acabamos de finalizar o nosso passeio do Coliseu, agora a gente vai seguir pro Palatino, que a gente tem direito, pro Fórum Romano e tudo mais. Deu uma hora de passeio, são 10h40, a gente entrou os 9h30, né? Fomos no banheiro e tudo mais. E eu fiquei na fila 25 minutos. Então foi bem rápido, vale a pena comprar aqui. Se não conseguir comprar online, é bem difícil comprar online, mas compra aqui no dia e vai visitar o Coliseu. E com esse bilhete único, você consegue ter a visita do Coliseu. Eu recomendo que você baixe o aplicativo pra tentar entender um pouco melhor da história, que senão você fica ali jogado, né? A gente não comprou visita guiata e tudo mais, mas foi muito legal, vale a pena. Essa é a minha terceira vez aqui em Roma, minha primeira vez no Coliseu. Acho que vale a pena esse passeio. E com esse bilhete você tem acesso agora, seguindo reto ao Palatino. E a minha direita, que é pra lá. Esse aqui é o Arco Constantino, que tá em reforma, né, gente? Como vocês sabem, Roma sempre tá em reforma. Então é isso. Na minha reta aqui você tem o Palatino, na minha direita o Fórum Romano, que tudo você pode visitar com seu ingresso em um dia. Então você não precisa sair e entrar. Você pode almoçar e visitar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui se você já conhece em Roma. Se não, tem uma playlist completa de Roma, onde comer em Roma, o que fazer em Roma. Tem vários vídeos aqui no canal da Sociedade Eterna. E eu te vejo no próximo sábado. Tchau! Tchau!